Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. A escolha das soberanas da Festa do Arroz 2014 acontece hoje na Associação Atlética Banco do Brasil em Tapes. As sete candidatas concorrerão em duas etapas. A primeira delas será de entrevista pelos jurados. E a segunda etapa é o desfile das candidatas a partir das 23 horas e 30 minutos. A escolha das candidatas é realizada em duas etapas. A primeira etapa, elas vão retornar aqui à sede social da ABB às 22 horas. E neste primeiro momento elas serão avaliadas por um corpo de jurados, onde entra a parte de entrevista, que é muito importante, e para todas as candidatas, para ver a desenvoltura dela, a expressão facial de cada candidata, a parte de cultura do nosso município e da parte do arroz. E a partir das 11 horas da noite, 11 e meia da noite, elas retornam à segunda parte desse concurso, que é a parte de passarela. O público pode vir para a festa, aqui na sede social da ABB, a partir das 11 e meia da noite. Se sintam todos convidados, com certeza, além de uma brilhante festa, teríamos também o encantamento e a beleza de todas as candidatas, que três meninas irão ser as nossas soberanas na Festa do Arroz 2014. Obrigado. 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 Obrigado.